A pesquisa foi executada pela Fundação Municipal de Saúde na segunda quinzena de outubro deste ano. Segundo os dados divulgados, o índice de infestação predial da nossa cidade está em 0,2%, considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde. No último levantamento realizado no primeiro semestre, o resultado foi de 1,4%. A pesquisa acontece três vezes ao ano e abrange todas as regiões da cidade e serve para o planejamento das novas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e trabalhos educativos voltados à prevenção de dengue, zika e chikungunya. É um indicador satisfatório, entretanto, é o que a gente ressalta. Nós não temos como evitar a introdução de novos vírus no Brasil, em Teresina, no Piauí, mas nós podemos diminuir realmente esses criadores, esses potenciais criadores e, assim, a proliferação de vetores na cidade. De acordo com um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, das três doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, até o momento foram confirmados 3.634 casos de dengue, 4.476 casos de chikungunya e 107 casos de zika vírus. Em Teresina, já foram notificados, este ano, 2.701 casos de dengue, 103 de zika e 2.624 de chikungunya. Mesmo com o índice satisfatório da pesquisa apresentada pela Fundação Municipal de Saúde, a população deve continuar com o hábito de eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti. Existe uma oferta de potenciais criadores. Então, o que o morador tem que fazer? Aproveitar esse período seco na cidade e retirar todo e qualquer recipiente que venha acumular água e fazer os conceitos na sua casa, seja uma laje, seja uma calha, para no momento do período chuvoso, o seu ambiente não seja um disseminador do mosquito.